É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é O segundo passa é não me atender O primeiro é se arrepender Se o que dói me endoece em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Para abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora